Mas de toda forma é isso pessoal, vamos ao jogo, tentar ganhar mais essa partida, se a gente ganhar aqui a gente fica classificado na Libertadores, a gente fica mais tranquilo. Eu esqueci de mudar meu time, eu acabei de lembrar isso, eu entrei na partida e eu não mudei. Então paciência, a gente vai jogar assim mesmo, eu nem sei como é que tá a seta dos jogadores, mas vai ser assim mesmo que a gente vai jogar. Vamos ver se a gente consegue aí a vitória. O Neymar tá com um cara que tá bem, porque ele tá correndo bastante. Sempre ficam fazendo falta no Neymar, olha só, o meu medo é ele se machucar. E aí como é que a gente fica no restante da temporada? Eita Neymar! Eita Neymar! Que jogada o Neymar, hein? Olha a jogadinha dele, viram? Que isso gente, chutei o goleiro, Spalmou todo esquisito, eu cheguei até a pensar que a bola ia entrar. Mas não entrou não, foi uma jogada esquisita mesmo. Péssima essa cobrança. Essa é uma coisa que eu tenho que melhorar muito no jogo ainda, é o tanto que eu tenho que encher a barra. De chute, de cruzamento, eu não tenho noção nenhuma disso ainda e eu sinto que isso faz muita diferença, acaba que influencia diretamente como é que eu vou, né? Ó, bolão pro fusile. Cruzamento! Chegou em ninguém. Ó, o Zamora até agora tá me dando bastante liberdade, hein? Ó, basicamente eu tô jogando sozinho até agora a partida. Só dá santos. Ó, o jogador se apresentando, ó. Isso aqui que eu queria nas outras partidas e não tava acontecendo. Não sei o que eu fiz de diferente. Eu não sei se esse esquema tático favorece esse tipo de coisa. Mas desde que eu mudei o esquema, os jogadores estão se apresentando mais pra receber passos, o que é muito importante, né? Ó, senão eu fico sem opção do que fazer. Quando o jogador se apresenta, não, poxa. Eu vou e toco. Eu tento forçar aquele passos, né? Pra ver se vai ou não. Que bola linda recuperada, hein? Toque pro Borges. Jogadaça pro Elano. Jogadaça pro Borges. Devolveu o Elano. Chuta, Elano. Gol! Que golaço do Elano! Olha o gol, gente. Eu nem acredito que saiu o gol. Eu chutei enchendo o pé pensando, a bola vai pra fora. Que nada! Um golaço, gente. Que isso? Um golaço do Elano, que não jogou as últimas partidas, né? As últimas partidas, o Gerson Magrão tava entrando. Que pancadaça do Elano, gente. Ó, partida boa, hein? Partida que a gente tá tendo liberdade pra jogar mesmo. O time dele está mal e tá mal com vontade. Como a gente não é bobo nem nada, a gente tá aproveitando. Vamos avançando. Estamos dando oportunidade da gente avançar, da gente vencer. A gente vai vencer, poxa. Calma, o Ganso esperou. Toquei. O Aruka fez tudo errado, mas tudo bem. A bola sobrou pra gente ainda. Ai, Ganso! Raça, vai em cima da bola. Boa, zagueirão. Boa. Bola pro Ganso. Bola trabalhada. Bora, gente. O time tá gostando do jogo, hein? O time tá gostando do jogo, hein? Eita! Bateram feio no Neymar, que é isso. Olha o carrinho. Tô falando, só falta machucar o nosso jogador. É tudo que eu não quero. Mas tem que ficar com receio, né? Fazer o quê? Não é possível. Expulsa. Ô, juizão, expulsa. Tão batendo muito. Não sabem jogar futebol, não. Tô jogando um jogo de luta livre, poxa. Aí, ó. Só carrinho? Vamos sair jogando de novo, ó. O bom de sair jogando é que é garantia de ficar com a bola, sabe? Ó, já era. Acabou a jogada, basicamente. Ó, vem o Noriega. O Noriega. Que é isso, gente? O time do Santos tá entrosado, hein? Ó, como é que a gente tá brincando contra a equipe adversária. Quase o gol. Tô falando só, tá dando o Santos. Tô muito satisfeito. É a primeira partida que eu faço aqui na série. Que a gente domina e domina mesmo a partida. Tá certo que usar a Moura deve ser super fraco. Esse time é fraco mesmo, né? Ele não deve ter uma qualidade técnica muito boa. Mas, de toda forma, poxa, tô dominando a partida. É isso, né? O time tá mostrando entrosamento, que é muito importante. Isso aí vai ser importante pras partidas menores no Campeonato Brasileiro, né? Partidas que a gente vai enfrentar times mais fracos, a gente dominar a partida mesmo. Vai ser importante que a gente faça isso. Ó, ali eu forcei demais o passe, né? Foi erro meu. Aquele ataque ali meu, eu quis dar um passe que era basicamente impossível de ser dado. Time, calma, time, calma. Isso. Vamos sair jogando. Linda a bola, Guns. Deu tratos a bola. Tocou o Léo. Léo pro Borges. Toquezão pro Guns. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai que atua. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Alguém para ele. Ah, Guns, você ficou na frente. Não, isso aí é muito triste, né, gente? A gente faz a jogada do nosso jogador, do nosso próprio time. Fica na frente da bola, do chute. Aí não tem condição nenhuma, né? Ó, eu tô pensando em fazer substituição, gente. Não sei se convém, mas eu tô pensando. Ó, o bolão do Guns. Era pro Elano. O Elano que tá na esquerda aqui, ele... Ele é um jogador da direita, ali no lado direito do campo e ele tá aqui, ó. Ele veio pra dar suporte ao lado esquerdo aqui do campo. Ó, vem, eles pela primeira vez na partida. Ó, o jogador com o cabelo do Ronaldinho aí, gente. O jogador deles. Não é engraçado, né? Tira daí. Tira, time, tira. Isso. Tira, sai jogando. Boa, do Draceno. Excelente. Errou no parça, hein, Borges. Eu acho que no primeiro tempo a gente tava melhor. Vou ver se eu mudo alguém. Vamos ver. Ó, o Guns veio mal e jogou muito bem. Caramba, o Guns surpreendeu aqui, ó. Ó, o nosso zagueirão também veio seta pra baixo. Jogou bastante bem também. Isso aí. Fiz algumas substituições pontuais, mas pra tentar manter resultado mesmo do que tudo, né? Tirei até o Guns ali, o nosso meia de... Nosso meia de campo, nosso meia de criação. Tirei ele. Quer dizer, ele não saiu ainda, né? Ele, por enquanto, tá em campo. Ó, que boa lona pro Neymar, hein? Passa do Borges. Agora, uma chance. Ai! A bola tá queimando, goleiro. A bola tá quente. Vocês viram como ele espalhou, né? Espalhou todo esquisito. Não. Não. Não, 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 não. Isso. Dá chutão. Tira daí. Deixa não. Deixa eles atacarem, não. Vai, Léo. Excelente. O Léo jogou muito, gente. Ó, jogão do Santos. Partida que eu dominei mesmo. A gente tá classificado, ó. Nosso time tá comemorando. Classificação veio. A gente buscou, buscou, buscou. A classificação veio. Felicidade. Sobre bola. Muito bom, né? Até que eu me classifiquei bem, sabe? Ainda bem. Vamos ver. Vamos ver o restante agora, que eu digo, né? Meu medo é o mata-mata. Quem que a gente vai pegar. Mas agora a gente tá oficialmente classificado. O Nacional ganhou dos Chivas. Vocês viram? Vamos dar uma olhada nos outros grupos, né? Ó, o Fluminense passou. O Olimpia também passou. 12 pontos os dois, ó. Jogaram bem pra caramba. O Fluminense, nessa época, eu acho que tinha o Deco, tinha o Freds. Eu acho que tinha o Conca, ainda não sei. Mas era uma excelente equipe aqui nessa época, né? O Santos e o Nacional. Vasco da Gama e o Júnior Barranquilha. Corinthians Internacional. Ó, um grupo com dois brasileiros. Interessante, né? E os dois passando. Onse Caldas e Lanús. Alianza Lima do Peru. E o Godoy Cruz passando por enquanto. Penharol do Uruguai. O Vélez da Argentina ficando em segundo. E o Tigres e Universidade Católica. É isso aí, né? Essas são as classificações aí até então. Tá, a gente ganhando dinheiro, ainda bem. Vou precisar bastante desse dinheiro mesmo, né? Então, quanto mais dinheiro, melhor. Vamos ver quem a gente vai conseguir contratar. Se é que vamos. Ó, aí tá o status dos nossos jogadores. O Neymar é 86, gente. Então, ele ainda vai ser o melhor dano nessa equipe, né? O Pogba... O Pogba não. O Drogba... Também é 86, tá no meu nome? 86 ou 84. Então, ele vem pra ser um dos melhores jogadores da equipe também, né? Então, tá aí. É um bom time. O Santos, nesse ano, realmente, nessa temporada, tinha... É uma equipe bem interessante, né? A gente não pode dizer que não era. Era uma equipe bem... Bem coesa. Dá uma olhada aqui. Será que dá pra ver por time, gente? Ó, grupo. Ah, dá pra botar só o Brasil, por exemplo. Ah, dá pra botar assim, ó. Um time. Ó, dá pra gente dar uma olhada como é que era o Fluminense na época. Que é o meu time de coração, volto a dizer. Ó, tinha o Sobis, tinha o Thiago Neves. Diguinho, Deco, Fred. É, o Conca. O Conca não tava aqui, não, ó. Mas tinha o Deco. O Deco jogava demais, pessoal. Caramba, o Deco foi absurdo. O Deco veio pro Brasil e... E jogou um absurdo, sabe? Ó, o Flamengo aqui dessa época. Ó, o Gilberto Silva tava no Grêmio aqui. Olha isso aqui legal. Talvez assim seja uma boa tática. Ó, pra gente ver quem é que a gente vai contratar, tão vendo? A gente consegue ter uma ampla visão dos jogadores do brasileiro. E aí, quem sabe, a gente tenta contratar alguém futuramente. Ó, o Juninho Pernambucano tava aqui no Vasco nessa época. Legal, né? Eu lembro que ele veio pro Vasco, ele aceitou receber um salário mínimo até, se eu não me engano. Ele recebeu um salário bem baixo, por amor ao Vasco, a camisa do Vasco. Ele aceitou jogar recebendo bastante pouco. Que era bem legal, né? Assim, legal da parte dele. É isso, gente. Se vocês tiverem sugestões de pessoas pra contratar, comentem aí. Mas a princípio é isso. A gente vai esperar o que vai rolar nas nossas negociações e a gente vai avançando os jogos. Casemiro, hein? Será que o Casemiro bem? Ó, o Fusili e o Neymar foram convocados. Fusili teve uma lesão. Poxa, ele foi convocado e teve lesão. Deverá estar completamente recuperado no dia 3 do 4. Mas é melhor não arriscar colocá-lo. Ainda bem que é uma semana só. Uma semana é tranquilo, né? Ó, o Casemiro, gente, foi um grande achado meu, hein? Eu acho. A contratação do Casemiro é bastante boa. 4 milhões a contratação. 3 anos de contrato. Tão vendo? E é um jogador, assim, que foi pra Europa futuramente e jogou muito. Na vida real, eu falo, né? Então, assim, ele fecharia nosso meio de campo ali, a nossa parte, a nossa meia de defensivos. O Paulinho a gente não teve nada ainda, né? Não teve conclusão alguma ainda da negociação dele. Mas o Casemiro eu vejo com muito bons olhos, porque ele é mais novo, ele é mais alto. Sem falar que aqui diz que ele joga de zagueiro também, ó, de líbero. Então é isso, a gente vai fechar com o Casemiro. Gostei dos valores. É extremamente justo, 4 milhões, muito justo mesmo. Ele vem pra se titular, basicamente, também, né? Então é isso. Poxa, boas contratações, né, gente? Contratei o Drogba e o Casemiro, até então. E aí nossa equipe vai ficar como, ó, pra gente ter uma noção. Ó, o Casemiro vai entrar aqui como titular, talvez no lugar do Arouca, né, ou do Henrique. Ainda vou ver ainda. O Fusili tá machucado, por isso que ele tá na reserva. A gente tá com uma boa equipe, né? O que tá faltando mesmo é um ataque, mas agora que a gente vai ter o Drogba, beleza. Ele vai suprir perfeitamente. Eu acho que o Santos vai... Vai voar, gente. Vai voar, realmente. O Santos tem tudo pra... Pra jogar bastante bem. Pra fazer excelentes partidas. Cadê Finanças? Ó, a gente tá com um lucro previsto de 22 milhões. Ou seja, a gente tá operando no positivo. É importante a gente dar uma olhada nisso de vez em quando, né? Eu acho que não temos ninguém mais pra contratar. Ninguém mais de interessante, no caso. Então é isso aí. Tô satisfeito. Pra uma primeira janela de transferência, eu acho que a gente mandou bem, sabe? A gente conseguiu contratar bons jogadores. O Paulinho ainda não disse nada. Ó, não deu certo. O Paulinho já não vem. Mas acho que o Casemiro foi um grande achado. Foi uma boa contratação. Ó, Casemiro e Drogba. Talvez eu devesse fechar com mais alguém pro nosso meio defensivo, né? Mas eu vou deixar pra lá. Por enquanto eu vou deixar pra lá. Vou deixar o time assim mesmo. Eu acho que tá bem coiso, tá bem legal. Talvez a gente pudesse pegar alguém por empréstimo, né? Parando pra pensar aqui. Eu posso dar uma olhada lá nos jogadores disponíveis pra empréstimo. Ó, tão querendo levar o Durval. Tão querendo pagar quanto? Ó, um milhão. Querem pagar bem pouco, hein? Ele tem 32 anos, 7 e 5. Se eu conseguisse contratar um zagueiro, seria até bom a gente vender o Durval, né? Mas como eu não consigo contratar ninguém até agora, aí não vai rolar. A não ser que eu ache alguém. Ó, eu posso entrar aqui na lista de... Caramba, o Romo ainda tá aqui, gente. Ah, ele vai pro Celtic. Olha só, tá dizendo ali, ó. Parece estar de saída. Ele vai pro Celtic. Então ele já tem casa pra ir, já. Ó, tem um lateral aqui, 7 e 9. Caramba, lateral 7 e 9 é bom, hein? Temos um Tauro Rodrigues aqui, da Argentina. O Miller, que deve ser caríssimo. Ó, o valor de mercado dele tá em 3 milhões, mas deve ser caríssimo. Provavelmente eles devem cobrar caríssimo pra contratar ele. Quem mais que a gente tem aqui, ó? Ó, temos o Ambrosini. Mas o problema é que ele vai se aposentar, ele tem 35 anos. Mas seria legal, né? A gente contratar, sei lá, mais algum jogador. Ó, Traorê. Bom jogador também. Não sei se eu precisaria nessa posição, mas é um bom jogador. Temos aqui o Tichari Ternandes também, que talvez não seja tão caro. Ó, ex-jogador internacional do México. O Tichari Ternandes está constantemente evoluindo. Jogador com vários fãs. A chance é alta de contratar e o preço estimado tá em 18 milhões. Ou seja, é bem caro. É, por enquanto é isso aí, gente Se vocês tiverem Os jogadores que vocês querem ver Que eu consigo contratar aqui, comentem Mais ou menos por enquanto é isso Eu vou avançar assim mesmo Vamos ir pra próxima partida Inclusive é uma partida que eu nem preciso jogar Teoricamente Porque eu já estou classificado Não faz diferença Até pulei a partida A gente ganhou de 1x0 Não tem porque jogar porque eu já estou classificado A gente perderia tempo Num jogo que não vale nada Então a gente ganhou de 1x0 Somos os líderes do grupo Então os grupos ficaram assim Passando rapidamente pra vocês verem Ganhei bastante dinheiro E o Brasileirão vai começar Olha só, o Brasileirão vai começar Campeonato Brasileiro Estreia contra o Náutico E na Libertadores já dá pra ver Que a gente vai pegar A gente vai pegar o Vélez Bom, a gente terminou A fase de grupos na primeira posição A gente mandou bem, né A gente ganhou dinheiro Por terminar na primeira posição Que é muito bom Então vamos aí pra estreia do Brasileirão Gente, Campeonato Brasileiro Finalmente É muito bom jogar Campeonato Brasileiro Eu gosto bastante Ao menos Já dá pra ver ali no calendário também Deixa eu ver onde é que veio Que o calendário Inclusive aqui Ó, nosso adversário da Libertadores A partir daí de volta É o Vélez Time argentino Que tem tradição sim na Libertadores Pode ser que seja uma pedra No nosso sapato Mas eu vou com a esperança de ganhar Vamos lá, né Ó, vocês viram aqui, ó Segunda rodada do Brasileiro Atlético Mineiro Vai ser um duelo legal, hein Porque vai ser Neymar contra Ronaldinho Basicamente Vai ser bem maneiro Obrigado Bom Obrigado Obrigado Obrigado.